Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 28 de maio de 2019 e vamos continuar falando do caso Adélio Bispo. O presidente Bolsonaro indicou aí uma psiquiatra pra também fazer uma avaliação junto a Adélio Bispo e o juiz, que deu a sentença, né, tornando ele imputável, né, tornando ele xaropes, mas colocou na sua sentença também o resultado da avaliação da psiquiatra indicada por Bolsonaro. Vamos ver o que deu? Se inscreve, comenta, compartilha, aperta o sininho das notificações daquele like maroto e vamos à matéria. Não esquece de apertar o sininho, hein? Vamos lá. Psiquiatra indicada por Bolsonaro confirmou doença mental de Adélio. Bom, o juiz Bruno Savino, da terceira vara federal de juiz de fora, informou que a psiquiatra indicada pelo presidente Jair Bolsonaro confirmou o diagnóstico de transtorno delirante persistente de Adélio Bispo de Oliveira. A informação foi dada no comunicado sobre a decisão de considerar Adélio ineputável na ação sobre o atentado que ele cometeu contra Bolsonaro em setembro do ano passado. O presidente indicou uma profissional para examinar a sanidade mental de Adélio por ser assistente de acusação na ação penal. O transtorno também foi diagnosticado por peritos indicados pela acusação, pela defesa e pelo próprio magistrado. Savino admitiu que teve dificuldades em encontrar psiquiatras que pudessem indicar como representantes do juiz para avaliar Adélio. Dado a singular complexidade do caso, que trata de atentado de natureza política praticado contra a vida do então candidato e atual presidente, afirmou que alguns declararam-se suspeitos para realizar os exames em razão dos vínculos partidários ou de filiação política. O juiz lembrou que foi preciso o exame técnico em duas etapas para identificar transtorno em Adélio de difícil diagnóstico, conforme consignado pelos peritos oficiais, os quais também requereram realizações de exames complementares. Agora, esse nome aqui, gente, eu não sei o nome desse, não. Exame Teste de Rocher, acho que é isso, R-O-S-C-C-H, enfim, o nome é esquisito. E, e qual outro aqui? Cadê? Deixa eu ver porque eu me perdi. Aqui, Teste de Rocher e Eletroencefalograma. Bom, tá aí, né? De acordo com o juiz, a... cadê? A psiquiatra que foi indicada por Bolsonaro também atestou a loucura de Adélio Bispo. Eu nem vou comentar porque, pra me comentar isso aqui, eu tenho que dar uma olhadinha pelo menos em trecho dos autos lá do juiz. Depois eu vou dar uma procuradinha, dá uma olhada pra gente poder, né, comentar. O bom é a gente comentar lendo as coisas. Bom, pelo menos a matéria tá indicando isso aqui, eu li outros jornais também indicam a mesma coisa, né? Ela atestou também a doença de Adélio Bispo. Bom, pode ser que Adélio tenha fingido a doença, né? Olha, esse negócio de o cara atestar que fulano é maluco, que é xarope, que é doido, é meio difícil porque não tem uma... o mal desse problema é que você não tem um diagnóstico concreto 100%. Que nem vocês dizem assim, ó, tô com febre, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tô... sei lá, tô doente. Você tem um diagnóstico ali, né, concreto. Isso aqui é uma coisa que o cara pode fingir e... Fica difícil do médico poder realmente dar uma certeza. E aí, às vezes, o cara pode diagnosticar o cidadão como maluco. Beleza, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Aí vai que, de repente, o cara finge o médico, não tem outra opção, né? Enfim, mas vamos aguardar. Eu tava vendo aqui, parece que ainda vai ter mais outra audiência aí em junho, é julho, né? Sobre esse caso. Vamos aguardar pra ver o que acontece. Muita coisa pode rolar embaixo dessa ponte ainda. Canal Brasil Notícias. Vou ficar...